Então galera, vamos lá. Resumo de todas as novidades que foram apresentadas, que foram mostradas pra gente no primeiro dia da BlizzCon, tá bom? Não se preocupa que depois eu vou fazer um vídeo, tá? Depois eu vou fazer um vídeo com as minhas impressões, porque acho que esse vídeo já vai ficar muito longo, ok? Então aqui eu quero falar, eu quero dar um resumo de tudo que a Blizz está preparando pra gente pros próximos anos, beleza? Aí depois vai ter um vídeo com as minhas impressões e depois eu vou fazer vídeos separados sobre a nova expansão do WoW, como é que funciona, o React da Cinematic foi apresentada, como é que vai ser o Season of Discovery. Depois a gente faz um vídeo aqui mais aprofundado, até porque eu tô gravando isso no primeiro dia e no segundo dia tem mais apresentações e devem sair as entrevistas, então a gente deve descobrir muita coisa ainda que não foi mostrada. Então isso aqui é um super resumo de tudo que a Blizz trouxe pra gente nesse primeiro dia da BlizzCon, tá bom? Vamos começar falando, e eu vou passar por todos os jogos, tá? Não se preocupa. Vamos começar falando sobre o Overwatch. Eu não tava esperando muita coisa do Overwatch e a Blizz não surpreendeu, ela mostrou pouca coisa, tá? O que que ela trouxe pra gente? Um novo herói, que é o Malga, que na apresentação não foi confirmado, mas parece que é um tanque, que usa essas duas miniguns. Sinceramente, eu achei ele até muito legal, achei ele até muito divertido, beleza? Então eles trouxeram esse novo herói, que já tá disponível pra testar hoje, se você entrar hoje no Overwatch você já pode testar, tá bom? E eles falaram sobre eventos que eles também vão trazer pro jogo, mas não chegaram a falar sobre próxima temporada, eu tava esperando que eles fossem falar já sobre a próxima temporada, que já fossem falar sobre, talvez apresentar o cronograma do ano inteiro, mas assim, eles podem falar isso na apresentação do Overwatch, tá bom? Que eu não assisti a apresentação do Overwatch, porque eu tava conversando com a galera, mas eles vão trazer mais detalhes na apresentação do Overwatch. Basicamente, a gente tem aqui um novo herói, um tanque, tá? Que como eu falei, eu achei bem legal, ele é o primeiro Samoano, herói Samoano, que a gente tem dentro do Overwatch. Mas, nenhuma grande novidade, nada de PvE, quem tava esperando, ah, a Blizzard percebeu que errou, tá mostrando agora o ultimate dele, que é bem legal, ele prende e aí atira nos caras, né? Ah, nós erramos tirando o PvE, vamos fazer uma nova versão do PvE? Nada disso, tá bom? Nada de PvE, pelo menos do que foi apresentado na cerimônia de abertura. Beleza, galera? Agora, nós vamos pro segundo jogo que foi apresentado e que foi, na verdade, não foi o segundo jogo, o segundo jogo foi Diabo, mas eu vou deixar Diabo mais pra frente, porque é mais interessante. A gente tem Hearthstone, nova expansão de Hearthstone, que na verdade já tinha vazado, que é o Showdown at Badlands, tá bom? Que esse é o trailer. E, na real, nada de novo, sacou? Nada muito diferente. A grande revolução é que vai sair um Reno, que é uma carta de herói, que é aquela que substitui o seu herói neutra, que você pode usar em qualquer classe. Mas, o normal, cartas novas, efeitos novos, nada demais. Talvez a grande novidade é que vai ter um novo modo de jogo, no Battleground, que agora você vai poder jogar em dupla no Battleground, tá bom? Você vai poder entrar, não é jogar em dupla, porque dupla dá a entender que é dois de um lado contra dois de outro. Não, você vai poder entrar numa dupla no Battleground e jogar com outras pessoas, beleza? A grande novidade pra mim é essa, porque expansão por expansão, todo ano tem três expansões de Hearthstone. Então, é mais carta, beleza. É isso, né? Hearthstone, a gente teve isso, tá bom, galera? Aí, depois, a gente entra do que, pra mim, infelizmente, foi a grande decepção dessa velha escola. Diablo 4. Galera, calma, que eu já vou chegar no World of Warcraft, três expansões anunciadas, clássico cataclisma, clássico mais, é muita coisa pra falar do World of Warcraft, tá bom? Calma que eu já chego lá, mas vamos lá. Diablo 4. Galera, Diablo 4 foi uma grande decepção. O que que a gente teve? Eles anunciaram a nova expansão do Diablo 4, tá? Que é esse trailer que tá passando. E vocês vão perceber que o trailer, ele tem literalmente 46 segundos, tá? Eles mostraram essa floresta, que deve ser a Cinematic dessa nova expansão, deve ser parte da Cinematic, não a Cinematic inteira, tá? E anunciaram a nova expansão. Ah, Codex, muito legal! O que que vai ter? Quais são, qual vai ser o conteúdo da nova expansão? Vai ter novas mecânicas? Vai ter uma nova classe? O que que vai ter? Literalmente, aqui, Vessel of the Raid. A única coisa que eles falaram é que essa expansão vai se passar numa zona que a gente já viu no Diablo 2, que é Nahundi, é uma floresta dos Witch Doctors, que fica ao sul do mapa do santuário, o sul do mapa que a gente tá hoje dentro do jogo, e é um local que tem muita influência do Mephisto, e essa expansão vai expandir a história do Mephisto, beleza? Beleza? Expansão que vai expandir a história do Mephisto. Beleza. Vessel of the Raid. Ok. E a nova classe? Eles confirmaram que vai ter uma nova classe, mas não disseram o nome da nova classe. Sinceramente, eu não entendi. Eu não entendi. Como assim? Anunciou a nova classe, mas não vai falar o nome da nova classe? Eu não entendi. Da nova expansão, eles falaram o nome da expansão, o nome da expansão, a zona da expansão, e esse pequeno trecho da cinemática. Só. Eles passaram todo... Ah, então eles devem ter falado sobre a terceira temporada, né, Codex? Não. Não falaram nada. Não falaram o nome, não falaram nada. O contexto, não falaram literalmente nada. Eles passaram a apresentação só falando sobre as melhorias que eles trouxeram da segunda temporada que já tá no ar. Tipo, a sensação que eu tive foi, olha, estamos na BlizzCon, tá todo mundo assistindo a gente, tá todo mundo vendo a gente, então sabe o que a gente vai fazer? Vamos falar sobre como é que a gente corrigiu o jogo com a Season 2, porque aqueles jogadores que compraram e ficaram decepcionados, quem sabe eles voltam pra jogar a Season 2. A sensação que eu tive foi essa. Foi muito mais pra tentar vender a segunda temporada do que trazer exatamente novidades. Eles passaram uns 20, 30 minutos só falando, ah, a Season 2 tem isso, a Season 2 tem aquilo, tudo que a gente já sabia que já tá lançado. Altamente decepcionado, sabe? Pô, custava ter dito o nome da classe da próxima expansão do Diabo 4? Custava. Custava ter falado o nome? Eu já tô dando minha opinião aqui, né? Mas tudo bem. Mas não tem muita coisa que dá pra falar. Então, Di Diablo 4, infelizmente, é só isso que a gente teve nessa BlizzCon. Altamente decepcionado, tá? O Kaspersky ficou maluco. Galera, você vai poder ter a melhor proteção pro seu computador com 80% de desconto. Você escutou direito. O melhor antivírus do mercado. Mais barato que uma Coca-Cola. Mas, Kodex, o que é o Kaspersky? Boa pergunta. Porque o Kaspersky não é só um antivírus. Ele é o programa de proteção mais utilizado no mundo inteiro. Ele é um antivírus, um anti-mallware, proteção de privacidade pra ninguém hackear sua conta e você perder todos aqueles itens que você comprou na loja do jogo. E proteção bancária, que é a melhor criptografia do mercado, para você pagar todas as suas contas no seu computador com o máximo de proteção. Tudo isso no mesmo programa, tudo isso na mesma conta. E só até o final desse mês, eles estão doidos e estão dando 80% de desconto. Você vai pagar menos do que R$6,00 por mês no Kaspersky. É isso mesmo, menos de R$6,00 por mês. O que você vai ter que fazer? Aqui embaixo vai ter um link, você vai clicar nesse link e vai usar o cupom LORDEMOES. Importante, o desconto é no link e no cupom. O link dá 50% e o cupom dá 30%. Então, se você quiser o desconto completo, tem que usar os dois. Clica no link e usa o cupom LORDEMOES, tá bom, galera? Aproveita que é só até o final do mês o Kaspersky ficou maluco. Clica no link e usa o cupom LORDEMOES. Muito obrigado pra todo mundo que tá usando e muito obrigado pra todo mundo que vai usar. Galera, sobre Heroes of the Storm, StarCraft, olha, nada. Literalmente nada. Tava tendo muita discussão de que poderia sair um Heroes of the Storm Revival. Não teve nada. Nada, nada, nada. Foi só. Overwatch, Diablo e Warcraft. Porque Warcraft Rumble e o Hattstone estão dentro de Warcraft agora. Só esses três jogos. Três? É, só esses três jogos. É como se hoje abriu só esses três jogos, não. Porque o WoW são três jogos separados, né? Diablo e Immortal. Não falaram nada do Diablo e Immortal. Nada do Diablo e Immortal, tá? Aí, a gente chega no ápice realmente da BlizzCon, que foi Warcraft. Essa foi a BlizzCon do Warcraft, tá? Eles falaram um pouquinho do Warcraft Rumble, que pra quem não sabe, é o jogo mobile do Warcraft, que já foi lançado, já tá disponível, você já pode baixar hoje mesmo. E se você baixar o jogo, você vai ganhar um mascote no World of Warcraft e um verso de carta lá no Hattstone, tá bom? Eles mostraram um trailer das raids do Warcraft Rumble, que não estão lançadas ainda. Que a primeira raid vai ser sobre Onyxia. O trailer é até muito legal. Muito melhor que o trailer do Diablo 4, apesar de ser um jogo mobile. Trailer muito legal, muito divertido, que eles mostraram pra gente no Warcraft Rumble, beleza? Mas aí a gente chega no coração da BlizzCon, que foi Warcraft. Muita coisa do Warcraft. Warcraft clássico, Cataclisma. Season of Discovery, calma que eu já explico, porque isso aqui foi a grande surpresa. Eu acho que até mais do que a expansão do Retail, há expansões do Retail, tá? E três expansões, não foi uma, não foi duas, foram três expansões para o Retail, beleza? Vamos começar aqui sobre o Cataclisma. A Blizzard, ela anunciou de que ela vai sim lançar o World of Warcraft clássico Cataclisma. E bem legal, que como vocês estão vendo aí na tela, pra anunciar, eles não pegaram o trailer original. Eles pediram pro Hurricane fazer um trailer do Cataclisma. Hurricane, pra quem não sabe, é um influenciador de World of Warcraft, é um fã, que fazia trailers das expansões, que todo mundo gostava. E a Blizzard contratou ele pra fazer trailers das expansões, tá? Então, vamos ter o World of Warcraft Cataclisma com mudanças, tá bom? O Cataclisma, a versão da Blizzard do Cataclisma, não vai ser a igual que foi lançada, tá? Eles falaram de algumas mudanças. Como eu disse, não se preocupa que depois eu faço um vídeo detalhando todas as mudanças, fica como eu falei, ainda vai ter informação nos próximos dias, cara, tem tanta coisa que eu tô tendo que descer aqui. Ainda vai ter mais apresentações, vão ter entrevistas que eles devem falar, mas eles vão fazer mudanças sim no Cataclisma, tá? As Dungeons novas vão ter mais dificuldades, isso é, vai ser como é no Rafferty King, que você tem as Dungeons com o modo diferenciado? Deve ser alguma coisa parecida. Não é me indicar mais pra quem tá preocupado. Novas recompensas, transmogs e coleções serão por contas, tá? Então, vai ter mudança, cara, essa aí, na hora que o Alex Traza e o Neutarian lutam, o cara é muito maneiro, o que o Hurricane fez, muito legal mesmo. Então, vai ter mudança, eles não foram a fundo detalhando todas as mudanças, mas nós teremos mudanças sim nessa versão do Cataclisma que vai ser lançada, tá bom, galera? Não vai ser No Changes, ainda bem, porque No Changes, ele tá passando por cada uma das raids. Olha que legal, cara, o Alakir, agora vamos pra Firelands. Ele só não mostrou uma Dracônica, né? Talvez é melhor nem mostrar uma Dracônica, a pior raid que tem no World of Warcraft. Passando aqui, cara, olha que maneiro ele passando o Machadão. Então, Tobarad, ele saiu de farelente direto pra Tobarad, tá bom? Então, Clássico Cataclisma vai ter mudança. Codex, tem data pra ele? Não, Clássico Cataclisma ainda não tem data, mas vai ser lançado ano que vem, tá? Só pra complementar do Clássico Cataclisma, a Blizzard, ela também anunciou, na verdade ela anunciou, ela vai lançar dois bundles no Cataclisma. Como assim dois bundles no Cataclisma, Codex? Você, o jogador, que quiser comprar, ele pode comprar o bundle heróico ou o bundle épico, tá? E o que que vem nesse bundle? Basicamente, são itens extras, tá? Eu ia falar o item de cosméticos, mas não são itens cosméticos. São montarias, olha só. Você vai ter a... você vai poder montar no Ragnaros, cara. Olha que maneiro. E você vai ter o mascote, que é o Raphion, criança, com aquele chapeuzinho que ele usa, tá? Então, a versão é heróica, tem duas montarias, mas eles só mostraram uma. O mascote do Raphion, que você pode usar tanto no Clássico como no Retail. Um set de transmog do Martelo do Crepúsculo. Um brinquedo. E a versão épica, além disso tudo, vem com busco level 80 e 30 dias de jogo. Tá caro. Pra caramba. R$139,00 é a versão mais barata e R$364,00 é a versão mais cara. Mas, tá aqui pra quem quiser comprar, beleza? Só que não para por aí. Porque ela trouxe pra gente a grande surpresa pra mim, que foi o Season of Mastery. Tá? O que é o Season of Mastery? E não tem um trailer passando, porque não tem um trailer do Season of Mastery. O Season of Mastery é a nova maneira de você jogar o World of Warcraft Clássico. Como assim, Codex? Não entendi. A Blizzard foi pra comunidade, olhou o que os jogadores estão fazendo, principalmente um servidor pirata chamado World of Warcraft Ascension, que basicamente dá a oportunidade de você customizar as suas classes. E é isso que ele vai fazer. É uma nova maneira de você jogar o World of Warcraft. Ok? Não vou detalhar tudo pra que não fique muito longo aqui, mas basicamente é o seguinte. Ah! Galera, desculpa. Eu esqueci. Antes disso, antes de falar do Season of Mastery, Season of Discovery, mas antes de falar do Season of Discovery, ela também vai lançar uma nova versão do Hardcore, que é a versão Super Hardcore. Por quê? Muitos jogadores estavam reclamando que essa versão do Hardcore que ela lançou estava muito fácil. Porque a versão antiga, que você usava o add-on, você não podia fazer troca, não podia usar a casa de leilão, não podia usar o correio. Então, basicamente, ela vai lançar a versão Hardcore Self-Founded, em que, literalmente, você tem que jogar sozinho. Você não pode trocar nenhum item, não pode receber o item com o de ninguém, não pode receber o correio, não pode usar a casa de leilão. É uma versão do Hardcore, ainda mais Hardcore, mais parecido como era a versão do add-on que a gente usava antes da beleza lançar a versão oficial. Beleza? Então é isso. Vai ter uma nova versão também do Hardcore. Agora, vamos falar sobre Season of Discovery. É uma nova maneira de você jogar o World of Warcraft. Beleza? Como assim uma nova maneira, Codex? Ela vai lançar novos servidores em que os jogadores, primeiro, ele vai ser lançado em fases. A primeira fase vai do level 1 ao 25, a segunda do 25 ao 40, a terceira do 40 ao 50, a quarta do 50 ao 60. O que isso quer dizer? Quando lançar, a gente vai upar do 1 ao 25 e todo mundo vai ficar travado no 25. E aí vai ter um endgame do level 25. Beleza? Vai ter um endgame do level 25. Que o primeiro endgame que eles falaram é que Black Founded Dips, desculpa, eu não sei o nome dessa dungeon em português, é aquela dungeon que fica em Ashenvale. Se alguém souber o nome em português, escreve aí pra mim, por favor. Tá? É aquela dungeon que fica lá em Ashenvale, que eles vão refazer aquela dungeon e ela vai virar uma raid pra 10 jogadores. Tá? Só que não é só isso. O nome Season of Discovery não é à toa. É o que que eles vão fazer? Eles vão espalhar vários segredos pelo mapa. Como assim? Pode ter um tesouro, onde não devia ter. Pode ter um NPC, onde não devia ter no clássico. Pode ter uma quest secreta que não tinha antes. Eles vão espalhar tesouros, segredos pelo mapa que o jogador vai ter que encontrar. Tá? E como vai ser a primeira vez, a gente não vai saber até ele ser lançado. Profundezas Negras. Obrigado. Profundezas Negras é o nome dessa dungeon que vai virar uma raid. Eles não vão pegar a dungeon e vão virar uma raid, não. Eles vão mudar a dungeon. Vão mudar os bosses, vão mudar as habilidades. É uma raid diferente. Tá? Outra coisa. Não vai ter beta e não vai ter PTR. Pra quê? Pra que a gente não descubra os segredos antes e quando lançar, a gente baixa o add-on que vai ter todos os segredos. Então, literalmente, você pode estar jogando pensando que a melhor rota pra upar é essa. Aí, de repente, tem um raro na tua frente que não existia no clássico 40 níveis acima do seu. E você morreu. Tá? Então, Season of Discover é por causa disso. E a ideia deles é que a cada uma dessas fases, 25, 40, 50, 60, vai ter novo endgame. Tá? E o que é esse novo endgame? Pode ser qualquer coisa. Eles podem pegar uma outra dungeon e transformar numa raid. Assim como eles falaram que eles podem pegar conteúdo que não foi terminado no clássico e lançar. Eles chegaram a mostrar a cripta de Karazhan. O que é a cripta de Karazhan? A Blizzard, ela chegou a trabalhar pra fazer uma área em Karazhan, abaixo de Karazhan que eram as criptas. Só que essa área nunca foi terminada. Então, eles deram a entender que eles podem, não confirmado, eles podem terminar essa cripta e lançar com uma zona nova. Eles podem pegar o Som Esmeralda, porque no clássico eles chegaram a pensar em lançar o Som Esmeralda, chegaram a fazer e lançar. Ilha do Dragão chegou a ser pensado pro clássico. Terra Além, Burning Crusade chegou a ser pensado pro clássico. Eles podem ir lançando isso. Tá bom? Então, é conteúdo adicional que eles podem lançar nessa fase. Outra coisa, vão ter eventos PDP. Eles falaram que, se você fizer certa coisa lá em Ashen Veil mesmo, vai ativar Ashen Veil é Costa Negra. É Costa Negra, né? Acho que é Costa Negra em português. Ashen Veil, você pode matar um NPC que vai ativar um evento na zona inteira, que vão ter dois chefões, um da Aliança, um da Horda, e aí, vão ter os tenentes pelo mapa, e cada vez que você mata o tenente, o chefão fica mais fraco. Até você matar aquele chefão e você vai ganhar uma moeda que você vai poder trocar por equipamento. Sacou? Eventos PDP. Tá? Só que não para por aí. Só isso já estava maneiro pra caramba. Só que não para por aí. Porque vão ter as runas. Esse é o sistema do Ashen. O que que são as runas? Vale e Gris. Desculpa. É Vale e Gris. Obrigado. A Xen Veil é Vale e Gris. Desculpa, galera. É porque eu upei no clássico e no cataclisma em inglês. Então, os nomes da minha cabeça são todos em inglês. E é por isso que eu jogo hoje em inglês. Às vezes as pessoas não entendem, né, Caio? Eu tenho que jogar em português. Eu jogo hoje em português. Eu tenho que jogar em português porque pra falar que essas pessoas não sabem o que é Xen Veil. As pessoas jogaram em português, né? Mas voltando aqui. E aí tem as runas que é o sistema do Ascenso. O que que são as runas? Resumindo, é uma customização extra do seu personagem. Já pensou em jogar com o Orloque Tanque no clássico? Com metamorfose? Já pensou em jogar com o Xamã Tanque no clássico? Com habilidade que dá taunt? Com habilidade que aumenta o seu agro? Já pensou em jogar com o Ladino que é tanque? Já pensou em jogar com o Mago que cura usando o tempo? Você vai poder. As runas são segredos que o jogador ao jogar ele vai descobrir e ele vai poder ativar no seu equipamento. Tá? Você vai poder colocar uma runa em cada equipamento. No level 25 você vai ter acesso a runa da ombreira, da luva e da calça. Então são três habilidades. Você vai poder ativar três runas ao mesmo tempo. Cada runa são novas habilidades que você vai ter que vai customizar o seu personagem. Tá? E como é que você encontra essas runas que vão estar espalhadas pelo jogo? Você vai poder conseguir no PvP, vai conseguir pegar no dungeon, em raid, matando mob. é isso. Sacou? Então é uma customização adicional para o seu personagem. E como é que é essa customização? É de tudo. Podem ser habilidades que uma classe já teve e que não teve mais. Pode ser habilidades que uma classe tem hoje mas não tem no clássico. Tipo, tiro explosivo que é um tipo de habilidade que o caçador tem no retail mas não tem no clássico. Eles vão colocar porque é uma habilidade legal. Reeling Rain, a chuva de cura do xamã, você vai poder ter. E você escolhe a habilidade que você quer usar. Depois que você descobre uma runa você pode trocar a vontade fora do combate. Então você pode Ah, essa dungeon aqui está muito difícil. Oorlock, vai de metamorfose aí para você ser o nosso off-tank. Sacou? Ah, nosso tanque vai ter que sair. Nosso healer vai ter que sair. Ô, mago, ativa a runa aí de cura para você curar para a gente. Sacou? Esse tipo de coisa para mim, de longe foi a maior surpresa que a gente teve na Sabrescom porque eu não esperava. Codex, isso é o clássico mais? Mais ou menos, tá? O clássico mais é uma continuação do clássico. Então quando a gente fala do clássico mais a gente está pensando em uma coisa mais tradicional. A gente está pensando em uma expansão do clássico em que lança uma expansão que vai ter uma zona vai ter uma história. O Seas of Discovery não. É uma nova maneira de você jogar o clássico. É isso. É uma nova maneira de você jogar o jogo. E sabe o que é mais legal? Vai ser lançado esse mês 30 de novembro. Em três semanas vai ser lançado. Três semanas vai ser lançado. E é óbvio que a gente vai jogar muito aqui na live. A gente vai fazer guilda. Vamos criar uma alto trovão no Seas of Discovery para eu poder abandonar depois de um mês as pessoas ficarem reclamando nos fóruns. Mas vai ser criado. A gente vai jogar, é claro. Eu fiquei muito empolgado com esse Seas of Discovery. Parece ser muito legal. E depois a gente teve o anúncio. Como eu falei, galera, não se preocupa que depois eu vou fazer um vídeo só do Seas of Discovery com todas as novidades. A Blizzard já mostrou três gunas de cada classe. Eu vou trazer para vocês. Eu vou fazer um vídeo separado disso. É que eu quero ter todas as informações antes de gravar um vídeo para vocês. Isso aqui é só um resumo. E depois nós tivemos o anúncio não de uma, não de duas, mas três expansões de World of Warcraft. Como assim, Codex? Não entendi nada. Está doido? Como assim três expansões de World of Warcraft? é o seguinte. A Blizzard, o que ela vai fazer é a saga da alma do mundo. A saga da World of Warcraft. Basicamente, o que a Blizzard está fazendo? Em vez de ela lançar só um filme, ela vai lançar uma trilogia. Em vez de lançar um livro, ela vai lançar três livros. Em vez de lançar uma expansão, ela vai contar uma história em três expansões divididas em três partes. e ela já anunciou quais são essas três expansões e algumas ideias do que vai ter nessa expansão. Beleza? Então, é isso. Basicamente, é uma história, a história da árvore do mundo é a história da alma do mundo dividida em três partes. Beleza? E qual que é a ideia dessa expansão? A ideia dessa saga, na verdade, é terminar a história do World of Warcraft que começou há 20 anos atrás. Para quem não sabe, ano que vem, em 2024, o World of Warcraft comemora 20 anos. Beleza? E qual a melhor maneira de comemorar os 20 anos do que terminar a história que começou no World of Warcraft, que é a história dos titãs. Basicamente, é concluir a história dos titãs. Quem são os titãs? O que eles realmente querem? O que eles fizeram no mundo? Tá? Opa, Dex! Mas, peraí. Mas eles não tinham falado do Shadowlands? Que Shadowlands encerrava o primeiro capítulo da história do World of Warcraft e agora vai começar um novo capítulo através de Dragonflight? Galera, eu falo mais sobre isso no meu vídeo que eu faço o GX da Cinematic. Mas, basicamente, a ideia, a sensação que eu tive é que o Chris Madsen pegou quase tudo que veio depois de Legion e jogou fora. Esquece. Vamos voltar para a lore tradicional, vamos voltar a contar a história dos titãs, tá? A ideia deles é terminar essas histórias que estão soltas que começaram no World of Warcraft que vai ser essa conclusão da saga da alma do mundo e dos titãs. Basicamente, por que o nosso mundo é tão importante assim para os titãs? Beleza? Tá. Quais vão ser as três expansões que eles vão lançar? Aqui tem a Cinematic da primeira expansão, tem aqui detalhando quais são as novidades das três expansões, mas quais são as três expansões que vai ter para a gente? A primeira que vai ser lançada ano que vem e é que a gente tem os detalhes é o War Ifan. É Guerra em Si. Como seria bom traduzir? É Guerra Interior, Guerra para Dentro. Porque essa expansão nós vamos literalmente entrar dentro do mundo para tentar descobrir o que tem lá realmente no centro do nosso mundo que deixa ele tão importante no mundo de Azeroth. Ô Codex, a Terra não é plana? Infelizmente ela não é plana, ela é donut. Todo mundo sabe que ela é uma rosquinha, né? Então a gente vai entrar nas cavernas dentro do mundo para descobrir o que tem lá dentro que é tão importante assim. A segunda expansão é Midnight, em que os voids vão atacar as forças do vazio vão atacar que é o Talas e os jogadores vão ter que juntar todas as tribos de elfos para defender Keltalas, tá? O que isso quer dizer? A primeira expansão são zonas novas, a próxima expansão as zonas são as zonas do nosso mundo. World Revamp? Acho que sim, tá? Não quer dizer que a expansão vai ser só em Keltalas, não. Mas a principal vai ser ali, Keltalas vai ser atacada e a gente vai ter que defender contra as forças do Void. E a terceira expansão é Last Titan, o último titã, que também vai se passar no nosso mundo. Eles não quiseram falar qual vai ser a área que vai acontecer, porque talvez seja spoiler, mas o último titã, como o nome já diz, deve ser a alma do nosso mundo que é o último titã, tá? Então as três expansões War Ifen, Midnight e Last Titan, beleza? Agora, galera, vamos falar sobre a expansão que já está em pré-venda. Daqui a pouco a gente vê como é que está a loja, o que você pode comprar lá na loja, tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês. Mas vamos lá. O que vai ter nessa nova expansão do World of Warcraft War If, tá? Eu vou passar, isso aqui é o trailer que a Blizzard mostrou para a gente, o trailer do conteúdo que ela vai ter. Pequeno detalhe rapidamente aqui com vocês. Ô, Codex, essas expansões, por ele ter anunciado três expansões, quer dizer que as expansões vão ser menores? Não necessariamente. O Chris Matt chegou a falar que eles pretendem lançar as expansões mais rápido. Isso não quer dizer que vão ser expansões menores. Por quê? A expansão que eles anunciaram tem quatro zonas, oito dungeons, uma raid e sistemas. Tudo o que tem nas outras expansões do World of Warcraft. Não parece que essa expansão tem menos conteúdo do que Dragonflight. Não me parece que ela tenha menos conteúdo do que Dragonflight. Tá cor? Então, eu não acho que só porque eles anunciaram três expansões quer dizer que vão ser expansões menores. Talvez sejam, mas não me parece. Tá? Agora, que as expansões vão ser lançadas mais rápidas? Parece que sim. Tá? Os três personagens... Na verdade, por enquanto, os quatro personagens centrais da expansão são... Esse daqui que está passando para vocês é o trailer cinemático da expansão. Tá? Eu já fiz um react aqui. Eu já gravei um react que vai estar no outro vídeo. Mas quais são os personagens principais? Anduin, Troll, Aliria e Xelatati. Xelatati parece que vai ser a grande inimiga dessa expansão. Beleza? Tá. Agora, galera, vamos falar sobre o conteúdo em si. Tá? Vamos lá para o outro trailer para a gente ver o conteúdo. O que a gente vai ter nessa expansão? Sim, a espada de Sargeras é importante. Vamos lá. World of Warcraft The War Within Tá aqui a Liria falando. Primeira coisa, a expansão vai se passar num subcontinente. Pelo menos foi assim que eles falaram em inglês. O que é um subcontinente? Teoricamente, é como se fosse um continente debaixo da terra. Casalgar não é uma cidade. É como é chamada essa região debaixo da terra. basicamente é o seguinte. São quatro zonas. Tá? São quatro zonas. A primeira zona fica em cima da terra. Tá? Que é onde a gente vai encontrar os urfens, que são os aqueles os antepassados dos anões. Que são anões feitos de terra. Essa primeira região. Tá? Que é a ilha de Dorne. Que eu acho que vai aparecer aqui. Essas aqui são as outras zonas. Ele está mostrando as zonas de maneira geral. Tá? Ele está mostrando fora da ordem, pelo jeito. Mas deixa eu botar aqui. Vamos lá. Essa aqui. Ilha de Dorne. Essa aqui é a primeira zona. É uma zona que a gente tem muitos urfens. O que são os urfens? Todas as raças do World of Warcraft evoluíram de raças mais primitivas. Os anões, eles evoluíram dos urfens. Que eram seres feitos da terra. E aí a gente vai encontrar essa ilha de Dorne. Que é um grupo desses urfens que evoluiu. Ele continuou sendo urfem. Continuou sendo seres da terra. Mas que ele evoluiu numa civilização cujo grande objetivo é proteger as regras titânicas. E o que eles fazem nessa ilha? Essa ilha fica acima da terra porque eles protegem a única passagem para a gente entrar para o subterrâneo. Então a primeira região é a ilha de Dorne. A gente vai lá para conseguir entrar na segunda região que fica já embaixo da terra. A segunda região é essa daqui. Profundezas ressoantes. Beleza? Profundezas ressoantes. Essa região já fica embaixo da terra. E é a primeira caverna e é onde a gente vai encontrar mais urfens, vai encontrar muitos cobolds também, tá? Vai encontrar um pouquinho mais da história da expansão. Tá? Deixa eu passar aqui mais um pouquinho. É porque eles botaram fora da área, mas está aqui, profundezas ressoantes. A terceira área é embaixo da terra também, que essa aqui é a queda consagrada. Ok? Pouco a 10. Como assim debaixo da terra? Está vendo ali o céu? Galera, então, essa área é muito interessante, porque nessa área você tem um grupo de humanos de Arate. Arate era o reino dos humanos, um dos reinos mais poderosos, que depois que foram atacados, foram destruídos, na segunda guerra, se eu estou enganado, ou na primeira guerra, eles acabaram se espalhando pelo mundo. E por algum motivo que nós não sabemos, esse grupo de humanos acabou vindo para o subterrâneo. Eles acabaram criando uma civilização embaixo da terra. É um grande segredo como é que eles pararam lá, o que eles estão fazendo lá. Mas o que tem de especial nessa zona? Vocês estão vendo aquilo dali? Existe um cristal gigantesco que ilumina essa zona e os humanos e a flora e a fauna só conseguiram crescer por causa desse cristal. Vocês estão vendo que aqui, na verdade, isso aqui não é o céu, isso aqui é uma caverna, mas como o cristal ilumina demais, parece que é o céu, mas não é. Tanto que aqui, está vendo que está quebrado? É um cristal que ilumina essa região. Porém, por algum motivo, esse cristal de vez em quando está perdendo a luz, está ficando escuro. e quando ele fica escuro, a região muda e começam a surgirem seres do vazio na região. O que é esse cristal? Por que ele está perdendo? Por que ele está perdendo a força? É um dos mistérios da nova expansão. Beleza? E aí, essa é a terceira zona e nós chegamos e as zonas estão descendo. Você começa na ilha de Dorne, aí você desce para... Você desce para a caverna subterrânea, depois você vai para a área do cristal e aí você desce mais e você chega na última zona que é essa daqui que é a Azakhet, que é uma zona onde nós encontramos um grupo de nerubianos que são aqueles homens aranhas, seres aranhas, tá? Que se aliaram ao Litiquim e no Warcraft 3. Mas esses nerubianos são diferentes porque esses nerubianos eles abandonaram a ligação que todas essas raças insectóides tinham com os old gods e eles evoluíram sem ter a ligação com os old gods. Mas a rainha desses nerubianos fez um acordo com o Xelatat por algum motivo que nós não sabemos qual é o acordo e por isso eles se tornaram inimigos. E como vocês podem ver é uma grande cidade nerubiana que a gente vai ter que explorar, que a gente vai ter que descobrir o que está acontecendo e por que o Xelatat está tão interessado assim nessa nova área. Beleza, galera? Então, quatro novas zonas que a gente vai descendo. Beleza? Três delas são cavernas e uma delas é acima da terra. Tá? Aí vamos falar sobre os outros conteúdos que a gente vai ter também nessa expansão. Beleza? Primeiro, os delves que é isso daqui são as profundezas. O que que são os delves? Os delves são um novo tipo de conteúdo endgame casual solo em grupo. Basicamente, pelo que deu para entender, porque eu espero que amanhã eles falem mais sobre isso, mas basicamente é tipo um cenário que você pode ir para um grupo de um a cinco jogadores que vão ter vários desafios e vai ter boss para você matar, vai ser puzzle. No lançamento nós teremos treze delves e o jogador vai poder fazer para se divertir. Mas, Codex, por que que você falou que também é um conteúdo endgame casual? Porque fazer o delve vai te dar uma recompensa no baú. Você não vai precisar raidar, não vai precisar fazer mitica mais, é só para fazer esses delves que você também vai conseguir equipar os melhores equipamentos do jogo. Melhores não, talvez melhores, quem sabe vai ter delve heróico, vai ter delve mais difícil, beleza? Então, esse daqui é um novo sistema casual que a gente vai ter no World of Warcraft. Ah, Codex, mas será que isso vale a pena? Porque Torgas também não era isso? Expedição e celular não era isso? Então, segundo a Blizzard, a ideia dele com os delves não é lançar uma expansão e depois abandonar. É, você, é continuar sempre melhorando, aperfeiçoando e lançando um novo conteúdo. Sacou? porque o problema desses conteúdos Torgas, Expedição e celular é que a Blizzard lançou numa expansão, não deu muito certo e ela abandonou. Então, do que adianta ela criar um novo conteúdo e depois jogar fora? Mas me parece que é um tipo de cenário que o jogador vai poder jogar, vai poder se divertir e não vai precisar fazer conteúdo hardcore para fazer o Sandgame. O que mais que a gente tem também? pós de sua tropa. O que que é isso? Isso aqui é uma das melhores novidades da expansão, mas também está muito ainda no ar. Basicamente, o Cabrinhos falou o seguinte, é um sistema que o jogador vai poder juntar todos os seus altos num grupo de guerra e com isso eles vão compartilhar reputação, sim, finalmente reputação por conta renome e muitos outros tudo do sua conta vai ser no pelo que eu entendi vai ser assim, tudo na sua conta não vai ser por personagem, nem vai ser por conta, vai ser por grupo de guerra, tá? Então, você vai poder pegar os seus altos e juntar no grupo de guerra e tudo que um já conseguiu vai ser compartilhado pelos outros, ok? Ah, Codex, mas será que vai ter limitação? Será que você vai poder criar dois grupos de guerra, cada um com cinco personagens? Ou você vai poder escolher? Porque vai ter jogador talvez que queira escolher, não, eu quero dividir, eu quero colocar um grupo de guerra para a aliança e um grupo de guerra para a horda, sei lá, não sei, não sei como é que vai funcionar porque eles não explicaram ainda, tomara que amanhã eles expliquem, mas basicamente é isso, você vai agrupar os seus altos num grupo de guerra e vai compartilhar as coisas da sua conta com esse personagem, tá bom? Mais detalhes ela não falou Viu o que eu disse para vocês de que não parece que essa expansão tem menos conta do que Dragonfly porque muita gente ficou preocupada Ah, Codex, será que agora eles transformaram as expansões do OU em DLC? Cara, por enquanto não parece isso, tá? Outra novidade, talentos de herói, o que que é isso? Isso aqui é bem interessante, tá? Basicamente, parece complicado, mas não é, tá? Parece complicado, mas não é, é o seguinte, a gente joga até o level 70 em Dragonflight e em War Riffin a gente vai até o level 80, esses níveis adicionais nós vamos jogar pontos de talento que você vai gastar numa nova trilha de talento que são os talentos heróicos, como é que funciona? Cada classe vai ter três trilhas diferentes de talentos heróicos, e cada spec vai poder escolher entre duas, não entendi, são três ou são duas? É assim, o guerreiro, o guerreiro vai ter, isso aqui são as trilhas de talentos que eles até falavam pra gente, o guerreiro vai ter três trilhas de talentos, Mountain Tame, Colossus e Slayer, tá? O proteção, ele vai poder escolher entre Mountain Tame e Colossus, já o Fúria, ele vai poder escolher entre Mountain Tame e o Slayer, e o Armes vai poder escolher entre o Colossus e o Leia, deu pra entender? Então são três trilhas, só que cada spec só tem acesso a duas, beleza, Codex, mas o que que isso faz? Esses talentos não dão novas habilidades ao jogador, eles modificam as habilidades que o jogador tem, tá? e a ideia é que cada uma dessas trilhas seja uma trilha da história do World of Warcraft. A do guerreiro que foi a que ele mostrou ficou até estranho. A do druida eu acho que mostrou muito mais como é que funciona. A do druida eles mostraram duas trilhas. A primeira é o Keeper of the Grove. O que que é o Keeper of the Grove? O Keeper of the Grove são aqueles druidas é os noturnos que protegem o bosque, tá? São os guerreiros que protegem o bosque. E outra trilha de talento era a dos escolhidos de Elune, tá? Então você vai ter uma trilha de talentos com habilidades que vai, que são habilidades talvez mais ligadas não sei, às árvores que é o Keeper of the Grove que vai mudar essas habilidades. Então em vez de você na hora que você não sei, em vez de você sumonar três daqueles arvorezinhos você sumona um ciente pra atacar os inimigos. Não sei, ela não falou quais são esses talentos ainda, tá? E a outra que você é escolhido de Elune em vez da sua habilidade sei lá, Starfall cair em estrelas caem as lágrimas de Elune e você mata os inimigos. Vocês entenderam? Então os talentos eles modificam as habilidades que você já tem. E teoricamente essas habilidades essas essas trilhas são focadas em personagens ou coisas icônicas que tem no World of Warcraft. Beleza? O do guerreiro que eu falei pra vocês eu não sei o que seria um guerreiro Slayer eu não sei o que seria um guerreiro Colossus mas o Mountain Tame literalmente é o guerreiro anão do Warcraft 3. No Warcraft 3 a gente joga com o Magnin um dos heróis do Warcraft 3 o anão é o Magnin e a habilidade final dele ele vira de pedra né ele vira de pedra fica grandão e sai batendo aquilo é o guerreiro da montanha é o tênis da montanha seria aquilo então talvez sei lá eles mostraram pra gente sabe quando o guerreiro ele joga aquele machado você vai poder ter uma habilidade que quando você joga o machado em vez de jogar um você acerta todo mundo na sua frente tá eles não falaram muito ainda sobre isso eles devem falar um pouquinho mais sobre amanhã mas traduzindo é uma especialização da especialização é uma especialização da especialização eu achei interessante vamos ver como é que funciona tá mas eu achei interessante tá além disso nós teremos nova raça aliada que vão ser os terranos que são os próprios urfins tá então tá aqui ó raça aliada os terranos que são os urfins com muita customização inclusive barba para os anões sim você vai poder criar uma anã com barba e essa raça aliada vai estar liberada tanto para a aliança quanto para a horda tá você vai poder jogar com urfins com um terrano tanto para a aliança quanto para a horda como eu falei são anões que não perderam ainda essa ligação que eles tinham com a terra então o corpo deles tem cristais como vocês estão vendo aqui eleve suas montarias com voo dinâmico então aqui o cara está com o invencível o que eles devem estar mostrando para a gente é que a gente vai poder usar o voo dinâmico com as nossas montarias também está com o Ash a falar também então vai ter um sistema de voo dinâmico com as montarias que a gente já tem vão ter oito masmorras e nós teremos uma raid no lançamento que vai ter eles até falaram quais são as oito as oito dungeons desculpa vão ser oito dungeons que ele está mostrando aqui já falaram com vocês oito dungeons mas não falaram muito sobre elas e vai ter no lançamento uma raid que vai ser a raid Nerubar com oito bosses que a gente vai enfrentar os nerubianos codex por que a Líria está aparecendo tantas vezes porque a Líria é uma personagem principal da expansão lembra-se quem é a Líria para quem não lembra a Líria é a esposa do Thuralyon é aquela personagem que Lígion no Warcraft 2 a Líria e o Thuralyon eles atravessaram o portal e foram lutar contra as forças da legião passaram mil anos lutando contra as forças da legião voltaram e quando voltaram a Líria ela acabou aprendendo a usar a magia do vazio e como vai ter coisas no vazio da expansão ela vai ser uma personagem muito importante essa aqui é a Líria e no final do trailer nós vemos Xalatati que é a Emissaria que está usando aqui aquele artefato que o Iridicron pegou a essência do Galacron essa aqui é a Xalatati essa aqui é a Xalatati e ela está usando e aqui olha os olhos dela aqui do vazio Xalatati deve ser a grande inimiga dessa expansão o Codex e sobre as outras expansões o que eles falaram? data de lançamento tá bom galera? por enquanto ainda não tem a data de lançamento da expansão apenas que ela vai ser lançada ano que vem tá bom? apenas que ela vai ser lançada ano que vem agora para terminar esse resumo eu só queria mostrar para vocês porque a pré-venda da expansão já está liberada ok? e tem uma coisa aqui muito interessante principalmente para quem não comprou Dragonflight galera é o seguinte a pré-venda de Dragonflight qual a pré-venda de WarEthan qualquer versão já vem com Dragonflight o que isso quer dizer? se você se aguentou escutou o Codex que eu falei para você se segurar e não comprou Dragonflight ainda se você comprar a versão mais barata de WarEthan você já vai ganhar Dragonflight isso é Dragonflight está saindo a 140 reais a versão mais barata de WarEthan está saindo a 170 reais por 170 você ganha a próxima expansão e já ganha Dragonflight não tem mais porque você comprar Dragonflight a Blizzard ainda está vendendo para pegar os malandros para pegar os avisados mas não tem porque você comprar mais Dragonflight é só você comprar qualquer versão da nova expansão que você já ganha Dragonflight e aqui o que tem nas versões heróicas e na versão épica a versão básica vem com a versão básica vem com WarEthan Dragonflight 500 moedas do posto de troca e um boost com 70 a versão heróica vem com WarEthan Dragonflight 750 moedas do posto de troca boost pro level 70 7 de transmog e a montaria beleza? e a versão épica vem com WarEthan Dragonflight mil moedas do posto de troca tá? boost pro 70 transmog montaria mascote do grifozinho brinquedo do grifozinho pedra do regresso especial e 30 dias de jogo tá? as versões estão saindo a versão básica 169 reais 249 reais heróica e 319 reais a mais cara galera assim a gente critica quando a Blizzard erra e a gente tem que elogiar quando ela acerta ela ter colocado Dragonflight já nessa versão da nova expansão porra é sensacional para o jogador é sensacional nenhuma outra expansão foi assim se você quisesse jogar Shadowlands mesmo faltando uma semana para lançar Dragonflight você tinha que comprar Shadowlands então ela acertou se você não comprou Dragonflight compra WarEthan que vale muito mais a pena tá bom? então é isso tá? resumão de todas as novidades da BlizzCon e agora eu quero falar das minhas expressões o que eu achei de tudo que foi anunciado mas isso eu vou deixar para outro vídeo para que esse vídeo não fique grande demais tá bom galera? não é? supporters eles regards